Quem é que contou o dinheiro agora e o dinheiro aumentou? Agora, levante a mão. O que aconteceu? Eu tinha 24 reais e apareceu 10 reais a mais na minha carteira. Agora? Agora. Agora? Agora. Você, rapaz, tinha quanto? Eu tinha 120 e agora tenho 170. Eu tinha 150 e apareceu 30 reais a mais. Você tinha quanto? 150. E agora? Agora tem... apareceu 30 a mais. 180? Sim. Aí, você? Eu tinha 30, agora eu estou com 50. Aleluia. E ele? 100, apareceu 100. Apareceu 100. 100. Levante a mão e dá glória. Há mais pessoas. O senhor fala, mande as pessoas entrarem no banco, consultarem a conta. Aleluia. Seu nome? Sainá. O que aconteceu? Eu tinha 9 reais, agora eu tenho 50. Levante a mão e dá glória. Seu nome não é seu nome, irmã? Maria. Diga. Eu fui dar... Eu tinha 200, aí fui ver e tem mais 50. Tudo bem, propósito? Tudo bem, minha santa. Então, a gente está no fim do mês, a gente não tem dinheiro, está tudo, né? Ontem eu já tinha separado o dízimo, estava separado. E eu sonhei com uma voz falando assim, pega o dinheiro do dízimo, usa e depois você coloca de volta. Não fiz isso. É um demônio. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti